Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você vê a lei? Ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração De toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele querendo justificar Se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas Espancaram-no E se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada Um sacerdote Quando viu o homem Passou pelo outro lado E assim também um levita E quando chegou ao lugar E o viu Passou pelo outro lado Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Teve piedade dele Aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas Vinho e óleo Depois colocou-o Sobre seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte Deu dois denários Ao hospedeiro E disse Cuide dele Quando eu voltar Lhe pagarei Todas as despesas Que você tiver Qual desses três Você acha que foi O próximo do homem Que caiu Nas mãos Dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito Na lei Jesus lhe disse Então vá E faça o mesmo Estamos estudando Os valores de Cristo E no programa de hoje Falaremos sobre o valor Que Jesus deu Às pessoas feridas É emocionante Passear pelos evangelhos E observar a compaixão De Jesus pelos feridos Repetidas vezes Lemos como Jesus Se comovia com os feridos E necessitados Em Lucas No capítulo 7 Lemos que Jesus Se aproximou De um dos portões De Jerusalém E viu o cortejo Do corpo De um homem Sendo carregado Para fora da cidade Era o filho único De uma viúva Que estava sendo Acompanhada Por uma multidão Quando Jesus a viu Se compadeceu dela E disse Não chore Jesus se aproximou Tocou no caixão E disse Jovem Eu lhe digo Levante-se O jovem se sentou E começou a falar E Jesus o devolveu A sua mãe O que levou Jesus A operar aquele milagre Foi a compaixão Pela viúva Que tinha perdido Seu único filho Jesus se compadeceu Dela E essa palavra Compadeceu Aqui no original Essa palavra É interpretada Como compaixão E significa Exatamente Jesus sentiu Dor no seu interior Jesus sentiu Tanta compaixão Que aquela compaixão Lhe provocou Dor Profunda dor É isso Que observamos Em todos os evangelhos Já falamos Nesse programa Sobre a compaixão De Jesus Pelas multidões Necessitadas E também pelas pessoas De maneira individual Às vezes Nos perguntamos Por que Jesus Curou uma pessoa E não curou a outra A resposta pode ser Aquela foi uma cura Estratégica Jesus queria dar Testemunho Na cidade de Jerusalém E por isso Curou o homem Que esperava Por um milagre Junto ao posto de Betesda Havia 38 anos Esse evento Gerou uma discussão Entre Jesus E os líderes religiosos O mesmo aconteceu Quando Jesus Curou um cego Conforme está relatado No evangelho de João Capítulo 9 Outras vezes A cura que Jesus Operava Não era estratégica Mas vinha da compaixão De Jesus Pelos feridos Em cada um dos milagres Relatados Nos evangelhos Jesus demonstrou O valor que dava Aos feridos E tentou convencer Seus discípulos A darem o mesmo valor Para que fossem Parte da sua solução E resposta Para os feridos Deste mundo Sabe talvez Uma das passagens Mais importantes Sobre este assunto Seja o trecho Que lemos No início do programa Há três filosofias De vida Ilustradas Nesta parábola A primeira delas Está representada Pelos ladrões Que assaltaram Aquele homem E o deixaram Semi-morto A filosofia De vida deles Era a seguinte O que é meu É meu E o que é seu Também vai ser meu Assim que eu conseguir Tomar de você Tem muita gente Por aí Com esta filosofia É por isso Que precisamos De policiais Que façam Valer a lei A segunda filosofia De vida Que observamos Nesta parábola É representada Pelo sacerdote E pelo levita As autoridades religiosas Que passaram Pelo homem ferido E não fizeram Nada por ele A filosofia deles Era a seguinte O que é meu É meu E o que é seu É seu Eu tenho as minhas bênçãos E você tem as suas Eu tenho os meus problemas E você tem os seus Você está com um problemão Está quase morto De tanto sangrar aí Nessa vala Mas vai ficar aí Porém acontece que Já me preparei Para os serviços Da igreja E eu não posso Me atrasar Por isso É melhor Eu não me envolver Viva E deixe viver Mas não se envolva Infelizmente Tem muita gente Nas igrejas de hoje Com esta filosofia De vida O que é meu É meu E o que é seu É seu Mas a filosofia De vida Que Jesus estava Ensinando Nesta parábola Está ilustrada E representada Pelo samaritano A filosofia de vida Que Jesus quer Que tenhamos É O que é seu É seu E o que é meu É seu Sempre que você Precisar Eu vou repetir Isso aqui Porque é muito importante A filosofia de vida Que Jesus quer Que tenhamos É O que é seu É seu E o que é meu É seu Sempre que você Precisar Esta é a filosofia Do próximo Que Jesus Queria ensinar Esta filosofia Não faz ninguém rico E talvez não ajude Nada a aumentar Os lucros Da sua empresa Mas foi a filosofia Que Jesus Ensinou Através Desta parábola É interessante Observar O contexto Deste ensino Este perito Da lei Conforme se refere Esta tradução Da bíblia Era um profundo Conhecedor Dos livros De gênesis Êxodo Levítico Números E Deuteronome E fez a seguinte Pergunta Jesus Mestre O que preciso fazer Para herdar A vida eterna Lembram-se do jovem Enrico Como costumamos chamar Aquele jovem Fez a mesma Pergunta Quando Jesus A respondeu Ele não disse O que as pessoas Costumam dizer hoje Tudo que você Precisa fazer É crer Apenas crer Muitas pessoas Acham que Não existe Esse negócio De apenas crer Outras Pregam que Basta crer Tiago afirma Em sua carta Que a fé Sem obras É morta Como um corpo Sem vida Quando Jesus Respondeu ao jovem Rico e ao perito Da lei Ele não disse Para ter a vida Eterna Você não precisa Fazer nada Além de crer Jesus respondeu Ao perito Da lei E com esta Resposta O que está escrito Na lei Como você A lê Ou como você Interpreta a lei Você já ouviu Esta frase Alguma vez? É uma frase Usada pelos advogados Jesus também Usou uma frase Que era usada Pelos peritos Da lei Daquela época O que está escrito Na lei? Como você A lê? Ou como você Interpreta A lei? O perito Da lei Tinha a resposta Na ponta Da língua Ame o Senhor O seu Deus De todo o coração De toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento E como Jesus Já tinha estado Algo mais Em outra ocasião O perito Da lei Acrescentou E ame o seu próximo Como a si mesmo Jesus respondeu Você respondeu Corretamente Faça isso E viverá A vida eterna Não é apenas A vida que vem Depois da morte física A vida eterna É um tipo de vida Que você pode Ter hoje mesmo Começar hoje O evangelho de João Se refere a esta Qualidade de vida Como vida eterna No seu evangelho O evangelho João Não só fala Sobre a vida eterna Ele ilustra Essa vida Em cada um dos capítulos Do seu evangelho Esta parábola Sobre o bom samaritano Que lemos Alguns minutos Está registrada No evangelho de Lucas Lucas foi o único Escritor dos evangelhos Que registrou esta parábola Acho que o fato De Lucas ter sido Um médico Explica um pouco O porquê Lucas foi um dos discípulos De Jesus Mas também era médico Ele era sensível Aos feridos Era discípulo De Jesus E médico E aprendeu a confessar O valor Que Jesus dava Aos feridos E a ter compaixão Por eles Quando o perito Da lei Chegou A resposta certa Jesus disse Ei Você respondeu Corretamente Faça isso E viverá Havia Havia outras pessoas Bate a este respeito E a parábola Ele nunca passou Ele nunca passou Ele nunca passou Ele nunca passou De largo Por um ferido Quando Jesus Via alguém Que precisava De ajuda Lá estava ele Lá estava Jesus Ele sentia compaixão E ajudava Que lição profunda Essa não Jesus curou O homem Que estava Possesso Ou o homem Mentalmente perturbado Para usar o termo atual Depois de curado Com sua vida nova O homem Quis acompanhar Jesus Mas Jesus não queria Que ele o seguisse Por isso disse Vá para sua casa Para sua família E anuncie-lhes Quanto o Senhor Fez por você E como teve Misericórdia de você Você vê a compaixão De Jesus Foi a compaixão De Jesus Que o levou A curar Aquele homem E mandá-lo Ir para casa E anunciar As grandes coisas Que Deus tinha Feito por ele O que observamos Nos evangelhos É que Foi isso Que Jesus fez Durante o seu ministério Na terra Neste Nesse importante ensino De Jesus Chamado de parábola Do bom samaritano Jesus nos desafiou A confessar O valor Que ele deu Aos feridos Desse mundo Isso significa Que jamais poderemos Passar de largo Infelizmente No mundo de hoje Nós vemos muitas pessoas Passando de largo Pessoas que não param Para ajudar aquele Que na verdade É o seu próximo Pessoas que estão Feridas E que precisam De um socorro Imediato Pessoas que estão Acabadas Espiritualmente Mentalmente Pessoas que precisam De uma palavra De conforto De ânimo E de ajuda E muitas vezes Será que Não passamos De largo Bom Jesus nos dá Um exemplo real Precisamos parar E ajudar Essas pessoas Hoje eu tenho que parar Mas na próxima oportunidade Estaremos conhecendo Mais sobre O sistema De valores De Jesus Deus abençoe você Que lição Importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será Grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a palavra